O que será que alguns chuveiros elétricos vêm com os cabos de fase em uma sessão, tipo 4mm, e o cabo verdinho de aterramento com menos de 1mm? Olha André, mas segundo a nome do NBS 5410, o cabo de aterramento precisa ter a mesma sessão do condutor de fase quando este for inferior a 16mm², né não? O que explica isso então, cara? É, meu querido, essa é uma questão que já deu o que falar um tempo atrás aqui no canal, mas hoje a gente vai explicar melhor o que os chuveiros são assim e se há um risco ou não. No caso de uma fuga de corrente. No começo de conversa, talvez isso que eu vou falar agora seja uma novidade para muitos aqui. Chuveiro elétrico não precisa seguir a norma NBS 5410. O quê? Sim, eu não estou doida e isso mesmo que você ouviu. Não acredito. A NBS 5410, ela refere-se a projeto e execução de instalações elétricas, e o chuveiro, ele é um equipamento elétrico, então ele não é considerado parte da instalação elétrica, no caso da instalação fixa, né? Nesse caso, nós devemos levar em consideração a norma de fabricação dos chuveiros, que no caso é a NBR 12483. Mas olha o que está escrito logo no início dessa norma. Essa norma padroniza os chuveiros elétricos que são utilizados em edificações cujas instalações elétricas de baixa tensão hidráulicas de água fria e quente tenham sido projetadas e executadas respectivamente conforme a NBS 5410. Porém, ao lermos essa norma, não encontramos nada relacionado à seção nominal, ou seja, bitola, dos cabos que os fabricantes de chuveiro devem adaptar. Andréia, dessa forma, então, a norma abre espaço para que o fabricante coloque a bitola, que ele bem entender, a seção nominal que ele bem entender, né? Por isso que os cabos vêm mais finos, né? Não é bem assim não, meu querido. Aí vem uma outra novidade que talvez você não saiba. Quando a gente instala um chuveiro, nós utilizamos dois métodos de instalação diferentes. Parece confuso, mas não é. Olha só. Na tabela 33 da NBS 5410, a rede projetada para o nosso chuveiro, ele está embutido. Então, o método de instalação é o B1. Os cabos estão dentro de um eletroduto de seção circular embutido na alvenaria. Esse é o método que usamos quando a gente projeta o circuito, a instalação que vai alimentar o chuveiro. Agora, o outro método de instalação que a gente usa ao instalar o chuveiro é o método F, pois os cabos do próprio chuveiro estão ao tempo expostos. Eles estão afastados da parede mais de 0,3 vezes o diâmetro do cabo. Ou seja, os cabos que vêm do chuveiro, eles não estão embutidos na alvenaria. Então, não é método B1. Aquele pequeno trechinho ali é outra regra, é o método F. Por exemplo, um chuveiro com 5.500 watts de potência instalado em uma rede de 220 volts vai consumir a média de 25 amperes, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for lá na norma, na tabela 37, reparem que para atender os 25 amperes no método B1, que é o embutido na alvenaria, o cabo de 4 milímetros quadrados vai estar bem dimensionado, vai atender. Agora, reparem que se a gente for na tabela 38, para os mesmos 25 amperes, só que no método F, que são os cabos afastados da parede, já um cabo de 2,5 milímetros quadrados consegue atender. Porque isso aí já começa a explicar o porquê precisamos, às vezes, colocar um cabo 6 milímetros para alimentar um chuveiro, sendo que o próprio chuveiro vem com cabo 4 milímetros, uma seção inferior. Mesmo assim, olha aí, pelo método de instalação, está atendendo a norma. Tá, André, mas e o cabinho verde? Por que ele é tão fininho? Ele é bem mais fino que os outros? Bom, o fio verde do chuveiro é mais fino porque ele não precisa transportar a corrente elétrica, que é usada para aquecer a água, no caso. Ele é projetado apenas para canalizar eventuais correntes elétricas que possam surgir devido a algumas falhas no circuito do chuveiro. E essa corrente elétrica, conhecida como fuga também, tem que ser direcionada para a Terra, tá? Evitando que ela, por exemplo, descarregue no usuário, ele toma um choque ali. Além disso, o comprimento deste pequeno condutor verde de proteção é muito curto, ele é curtinho demais. Dessa forma, mesmo se houver alguma falha que cause uma fuga, por exemplo, o condutor, por mais fino que ele seja, irá abrir caminho aí para essa corrente escoar para o sistema de aterramento de qualquer maneira. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricia profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhal, tem um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar, eu que sou dono da empresa, eu que saio o site, mano. Engerhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.